É isso aí pessoal, domingo, dia 29 de março de 2015, Santos, olha aí pessoal, Bike Vlog, hoje num lugar diferente, essa aqui é a chamada Bacia do Mercado, porque ali temos o Mercado Municipal de Santos, aqui temos a travessia de Catraias para o distrito de Vicente de Carvalho, também conhecido como Itapema, no Guarujá, as barquinhas vão, e elas vão por baixo aqui, olha, por um canal exclusivo, e atravessam o mar, e aqui a Avenida Perimetral do Porto de Santos, olha só que interessante, eu vou mostrar para vocês uma coisa que muita gente não sabe, mas toda essa área aqui, olha, que está aparecendo na imagem, nesse momento, tudo que está aparecendo aqui, um dia era mar, era aterrado, exatamente, foi aterrado para a construção do Porto de Santos, e ao mesmo tempo resolveu o problema de saneamento básico que existia na cidade, então existia essa parte aqui que nós vemos de água da bacia do Macuco, era um rio, era o chamado Ribeirão dos Soldados, então vinham os barquinhos com produtos, peixes e até mesmo bananas vindo das cidades do litoral, desembarcavam aqui, num rio, e aí com o tempo, a ideia no comecinho, no finalzinho do século passado, século retrasado aliás, né, em 1800, no finalzinho da década de 1800, resolveu-se fazer o que? A expansão do Porto de Santos, porque aqui era uma espécie de, vamos dizer assim, uma mini baía, como se fosse um golfo, e aí o que acontece? Vamos dar uma olhada aqui, que a gente vai conhecer uma parte aqui, então eu estou andando numa área que há pouco mais de 100 anos era coberto por lodo e mar, porque tudo isso aqui foi aterrado para a construção desses armazéns que vemos aqui, quer dizer, esses armazéns são recentes, mas existia o cais, então vou entrar aqui para vocês terem uma ideia, então aqui é chamada bacia do mercado vamos dar uma olhadinha aqui então aqui nós temos, olha, a travessia de barcas aqui é a estação, um dia a gente vai atravessar a gente faz um vídeo só com a travessia mas hoje eu quero mostrar para vocês essa área aqui então aqui, o rio passava por aqui era o chamado Ribeirão dos Soldados e olha o que temos aqui o comecinho do canal 1 nessa área do mercado porque o rio foi concretado e ele segue para o canal 1 mas vamos voltar aqui que eu quero entrar numa área, mostrar para vocês voltando a falar sobre a área aterrada do Porto de Santos então aqui é o mercado municipal é o antigo mercado municipal o que aconteceu? com, vamos dizer assim, a decadência do mercado alguns armazéns, uma parte ficou ociosa então esta parte do antigo mercado foi construído o restaurante Bom Prato que é aquele restaurante popular de comida a 1 real o almoço a 1 real lógico que isso não existe, né? almoço a 1 real, né? tudo isso é patrocinado por pelo governo municipal estadual aqui é uma visão que a gente tem da travessia das barquinhas lembrando que essa parte aqui esse comércio que existia hoje em dia não existe mais mas ela é anterior mesmo a construção dos canais é anterior a construção até da própria bacia porque era o rio então ali, olha vocês veem aquela parte ali por ali entram e saem os barcos que vão em direção ao mar então vamos dizer assim em 1890 aproximadamente aqui não existia essa área aqui tudo isso à frente era lodo e mar e aqui havia o rio e os barquinhos desembocavam, né? e agora a gente vai continuar vendo essa parte aqui é o bairro da Vila Nova e também o Paquetá onde tem o cemitério do Paquetá então toda essa área aqui era bem praticamente à beira-mar vamos entrar nessa rua vocês veem que vamos dizer assim há uns 50 anos há uns 60 anos essa área era uma área nobre da cidade de Santos o Paquetá porque a cidade de Santos não podia se expandir por causa dos problemas de saneamento básico ali à frente temos o muro do cemitério do Paquetá bem aqui no centro de Santos na parte central de Santos o bairro aqui é Paquetá então imagine o que aconteceu olha só está fechado né? mas a gente vai dar uma olhadinha aqui aqui é uma parte da polícia mas eu vou vir aqui só para mostrar para vocês que a partir daqui atrás do muro do cemitério olha aí atrás do muro do cemitério era mar era lodo e mar então toda essa parte aqui já chegava o mar só que o que acontece como era lodo e mar e não havia obviamente o saneamento básico ainda na cidade era uma área com muita muito despejo de esgoto e o esgoto ficava retido justamente nesse lodassal por toda a parte do antigo porto de Santos o que aconteceu aí eles resolveram fazer o aterramento dessa área toda como nós vemos no dia de hoje e como é que eles fizeram? eles fizeram um cinturão de pedra porque vamos dizer assim imagine que seria uma um golfo uma pequena baía que entrava e formada até pelo rio pelo aquele rio que eu falei Ribeirão de Soldados e então eles criaram um cinturão uma reta alinharam o porto retificaram porque havia uma curva então era ruim para os navios futuramente passarem então no finalzinho do século 19 eles começaram a criar uma ferrovia pequena estradinha de ferro que vinha lá do morro do Jabaquara lá da região do Jabaquara sabe aquele clube Portuários tem uma pedreira lá então criaram uma pequena estradinha de ferro que trazia pedras desde lá do morro e vinha vindo vindo cortava a cidade e chegava aqui as pedras foram sendo instaladas alinhadas e aí retificaram o porto depois fizeram o aterramento dessas áreas que a gente viu ali atrás aqui vamos passar em frente ao cemitério do Paquetá vamos dizer assim em mil até mil e novecentos e pouco começo do século vinte Santos praticamente acabava aqui aqui o cemitério do Paquetá um cemitério bem tradicional de Santos que inclusive várias pessoas foram enterradas aqui conhecidas da cidade e vamos continuar esse passeio é interessante que esse bike vlog que eu estou fazendo porque Santos não é só a parte da praia é importante a gente mostrar esses aspectos históricos de Santos hoje essa área aqui é uma área bem degradada e pode ser que tenha seu momento no futuro de renascimento então aqui o morro aliás o muro do cemitério do Paquetá e aqui a avenida São Francisco aliás perdão essa aqui é a rua Amador Bueno São Francisco é aquela que nós estávamos anteriormente que está sem saída que até foi uma surpresa para mim que eu não sabia que eles tinham interditado aquela saída aqui é o moinho pacífico que faz as farinhas nita e produtos alimentícios posição privilegiada ao lado do Porto de Santos tão fácil a exportação só que aqui no passado foi um hospital um dos primeiros hospitais da Sociedade de Beneficência Portuguesa de Santos ficava onde é o terreno da do atual moinho paulista então essa área que nós adiante aqui era tudo mar vamos dizer assim que não sei se vocês conseguem perceber o alinhamento ali aqui era a rua anteriormente atrás do cemitério então o mar já vinha aqui já chegava aqui o mar e aí toda essa área adiante aqui olha que nós estamos vendo há mais de 150 anos vamos dizer 120 anos ela é uma área que era uma área que tinha um problema sério de saneamento então com essa construção com esse aterramento do Porto de Santos nesse pedaço o que acontece acabou-se o problema também grande problema de febre amarela de doenças e o Saturnino de Brito que foi um engenheiro sanitarista que criou o plano de saneamento básico de Santos chamou essa vamos dizer assim esse alinhamento de pedras que foi trazido lá do morro da Jabaquara de fechou o cinturão de saneamento da cidade de Santos ou seja você tirando aterrando a parte do lodo que acumulava o esgoto essa parte esse lama sal e aterrando acabou-se boa parte do problema então até a primeira década do século XX foi feita essa construção tanto é que antes até dessa construção de acabar com esses problemas houve vários aterramentos ao longo do Porto no Valongo aterramento dessa área alagadiça dessa área de lodo que trazia muitas doenças haviam navios haviam companhias companhias marítimas que se recusavam a vir para Santos porque Santos acabou ganhando o apelido de Porto Maldito porque as pessoas morriam os estrangeiros vinham e morriam pegando doenças febre amarela febre tifã problemas relacionados também ao saneamento básico essa aqui é a rua Doutor Cochrane se você olhar acima ali você vai ver o suporte de sustentação da rede aérea de um trolebus porque aqui por aqui passava o trolebus da linha 8 que ia no sentido nesse caso aqui ele ia no sentido do bairro porque essa rua era a mão invertida na época do trolebus 8 depois foi invertido o trolebus passou a seguir o caminho que nós vemos hoje e hoje não existe mais a linha de trolebus 8 a linha de ônibus 8 mas aqui os suportes todos olha se vocês olharem no canto superior da imagem vocês vão ver toda a fiação do trolebus e aqui nós temos uma visão da praça Iguatemi Martins onde fica o mercado municipal de Santos esse prédio aqui foi construído na década de 1950 um prédio que lembra até o mercado de São Paulo só que ainda não conseguiu vamos dizer assim ele teve aquele momento antes da existência dos supermercados ele teve seus momentos de glória só que na década de 70 com a criação dos supermercados o que acontece o mercado entrou em decadência no final da década de 1970 então aqui vamos dar uma olhadinha só que vocês terem uma ideia vamos dar uma pausa no Bike Vlog fica aí então nós temos aqui o mercado municipal de Santos que é um prédio bem antigo mas que vamos dizer assim foi esquecido pela população porque as condições vocês veem as condições degradadas do local então mas nós temos aqui ainda um comércio que existem festivais e tudo mais porque aqui sempre foi tradicionalmente uma área muito comercial da cidade de Santos desde os primórdios do século 20 então em 1900 se não me engano em 1957 foi construído esse prédio aqui para abrigar as bancas é isso aí pessoal um pouquinho de Santos falando sobre essa parte do aterramento do aterramento de Santos da parte para a construção do cais para retificar o cais não e e